Em 12 de outubro, é comemorado o Dia das Crianças, mas milhões de meninos e meninas no Brasil não têm o que comemorar. Cerca de 3 milhões de pessoas de 5 a 17 anos, segundo dados do IBGE em 2014, são obrigadas a trabalhar. Como forma de sensibilizar a população e autoridades, o Senado Federal recebe à exposição itinerante Um Mundo Sem Trabalho Infantil. Até 17 de outubro, no Salão Negro do Congresso, a exposição retrata o atual cenário do trabalho infantil no país e divulga as iniciativas para acabar com o problema. A abertura da exposição contou com a participação de senadores e ministros do Tribunal Superior do Trabalho. No Senado, tramitam quatro projetos que criminalizam quem usa o trabalho infantil. A mais recente proposta foi apresentada pelo senador Paulo Rocha e torna crime explorar de qualquer forma ou contratar, ainda que indiretamente, o trabalho de menor de 14 anos. Infelizmente, nós temos que fazer legislações mais duras para acabar com esse tipo de mazela no nosso país. Mas, mais do que aprovar uma lei, é preciso que tenha consciência da população, da sociedade, dos representantes do povo, para que realmente a gente faça um esforço coletivo, os parlamentares, governos, juízes e a própria sociedade, para a gente poder acabar com essa mazela no nosso país. Legenda Adriana Zanotto